Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje o que eu vim falar para vocês aqui é um pouco da minha trajetória acadêmica, desafios e conquistas. Essa palestra surgiu, essa conversa que eu vou ter com vocês, exatamente questionando as leis que hoje existem, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil. Eles falam de igualdade, de condições, em termos de estudo e em termos de trabalho. Então, eu apenas vou contar um pouco da minha trajetória para vocês verem que entre as leis e a realidade existe uma lacuna muito grande. Eu perdi a minha visão aos 7 anos de idade, eu sou do Rio Grande, Sul Caxias do Sul, e à época não tinha nenhuma escola para pessoas deficientes. Então, eu me tornei o primeiro aluno cego da cidade. Portanto, o material em braile naquela época era inexistente. E essa ideia de acessibilidade e inclusão era uma coisa que nem se pensava. Quando eu estava no quarto ano do ensino fundamental, eu comecei a ir a Porto Alegre uma vez por semana, o Centro Luiz Braile, onde eu era atendido e algum material em braile era suprido. Naquela época, havia apenas a máquina de escrever em braile, Perkins Braille, que é praticamente manual. Então, a produção bibliográfica que era feita era mínima, porque era um instituto pequeno, uma reparação pública pequena e muitos alunos. Portanto, eu tinha o básico do básico. Essa história persistiu durante todo o meu ensino médio também. Portanto, eu utilizei muito a memorização. Alguém lia para mim os textos, pessoas da minha própria família memorizavam. E começaram a surgir as dificuldades, principalmente na área da matemática, química, física, ou seja, as áreas abstratas. Aí eu fiz o vestibular, que novamente, todo o material era memorizado. E os principais textos mais importantes eu copiava manualmente para mim estudar. Aí eu fui aprovado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de pacharelado em violão. E aí sim, que as dificuldades começaram a se mostrar bastante evidentes. Por exemplo, eu era o único aluno cego do Instituto de Artes. Naquela época, aqui no Brasil, existia bastante partituras para piano, que a Fundação Dorina Noel produz. Mas para violão praticamente não tinha nem uma partitura. Eu tinha que copiar todas elas manualmente. Livros para pesquisa, harmonia, contraponto, análise musical inexistente. Eu tinha que estudar com colegas. E nesse sentido, o empenho dos professores em me ajudar e dos colegas foi impressionante. Depois disso, eu fui para a Califórnia, Califórnia Institute of Arts, que é do Walt Disney. Por que me pareça, novamente, eu era o único aluno cego lá dentro. Os professores fantásticos. Eram, geralmente, músicos de jazz. Então, a didática deles era muito boa. Mas, novamente, eu enfrentei um problema. A bibliografia básica. Real book, fake book, para quem é da música que conhece. Esses livros são importantíssimos. E, novamente, eu tinha que preparar o meu material. E é aí que surgiu a ideia, nessa época, de começar com a computação. Com o leitor de tela. Nessa época, que foi no início de 2000, os softwares já eram extremamente gráficos. Eram tudo visuais. Os softwares de música, teclados MIDI, naquela época. A própria interação com as bibliotecas digitais. Os softwares eram gráficos. Interface gráfica. Então, novamente, eu tive que contar com o apoio de pessoas que foram me ajudando. Mas, aí, começou a pesquisa na computação. Então, aos poucos, eu fui trabalhando com alguns softwares. Como o Kickwalk e o Kicktalking. Que, juntamente com o Josh, me davam um feedback. Que eu podia fazer algumas aplicações em termos de áudio, MIDI. E o programa Bootfill. Que transcrevia as partituras. Eu não tinha uma independência ainda. Uma autonomia para fazer todas as partituras. Digitalizar, corrigir. Eu precisava de alguém. Mas, ao menos, já começou aí a ideia de eu poder transcrever as partituras em crime. E formar uma maneira um pouco melhor. Quando eu entrei no PHD. Em Estimulicologia do University of Washington, Seattle. Que é uma área bastante teórica. Não é uma área especificamente musical. Ou seja, puramente musical. Ela é bastante teórica. A bibliografia básica, mínima, para o curso não existia. Então, novamente, começou mais uma luta para buscar esse material. Foi aí que eu tive várias reuniões com reitoria, coordenadoria. Aí foi reativado o Laboratório de Acessibilidade da Universidade de Washington. E aí que começamos a digitalizar os livros. Para o leitor de tela ler para mim. Mas, por exemplo, a música. Ela não é só ser digitalizada. E o leitor de tela vai ler para mim. Ela tem que passar por todo um processo de abstração. Tem que passar por vários programas. E, a partir daí, passar para o braile. E, nesse processo todo, existe bastante erros. Então, por isso que quando eu cheguei aqui na Unicamp, em 2011, que foi pelo PRODOC, que seria o programa de incentivo aos recendutores. Que eu comecei com um projeto de uma metodologia para violão para pessoas deficientes visuais. Porque, na Califórnia, entre outros estudos, eu fiz um estudo metodológico de como o professor Vidente iria passar para mim as ideias do violão. Parte técnica, parte interpretativa. Que, queira ou não, a parte de performance, ela utiliza muito a visão. Sem contar das partituras. E aí eu comecei a formar essa metodologia junto com o professor Fábio Scarduelli. Aí, depois, comecei na acessibilidade computacional, na transcrição de algumas partituras. E eu concluí o meu primeiro POSDOC em 2014. Em 2015, tive o prazer de conhecer o professor Tutti. E, junto, começamos a desenvolver muitas ideias. E, a partir daí, eu comecei o meu segundo pós-doutorado, que é baseado exclusivamente na computação. O nome do meu projeto, ou do nosso projeto, é da acessibilidade visual à interatividade computacionais através de modelos computacionais... Desculpe, Tutti, me esqueci. Multimonais. Multimonais, isso, obrigado. Multimonais. E, durante esses anos todos, desde 2011, eu vim atuando também na Faculdade de Educação Musical e vim orientando alunos. E, agora, formamos uma equipe, junto com Tutti, mais alguns alunos, que é o SICA. Sinestesia, Interdisciplinaridade e Computação Artística. Que nós estamos investigando várias aplicações através da computação que eu possa operar com softwares, não somente na transcrição de partituras, mas também como performer. Ou seja, para trabalhar com estúdios, trabalhar com gravações, arranjos, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Entre os quais, o Nando está aqui, que participa, que é meu aluno, que estamos fazendo alguns softwares nesse sentido. Bom, o que eu falei para vocês aqui não foi uma visão negativista de tudo isso, muito pelo contrário de que eu consegui chegar até aqui, mas eu quis mostrar para vocês as dificuldades que ainda existem hoje em dia dentro da nossa realidade. Por exemplo, hoje em dia, no computador, uma pessoa deficiente visual ela tem se comparado com uma pessoa com visão 10% talvez de acesso do que eu posso ter com relação às outras pessoas. Para ler uma partitura no computador é muito fácil para uma pessoa vidente apenas pegar a partitura, ler e estar pronto. Não, eu tenho que passar por todo um processo de administração, de software software para chegar no resultado final. Como imagens, essas coisas não é possível. Então, nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido. Visão computacional, música gestual e a geração sonora através de métodos computacionais. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte, dentro das leis que aplicou que todos temos os direitos de igualdade. Aí eu peço para vocês, se nós entrarmos dentro de uma universidade ou dentro de uma escola qualquer, o material básico para nós cursarmos, seja qual o curso for, existe esse material básico e pronto? Não, ele tem que ser preparado. outra coisa que a gente vem estudando, por exemplo, dentro de uma universidade também não existe esse material básico para que a gente possa acompanhar em condições de igualdade os outros alunos. são essas reflexões que eu gostaria de deixar com vocês, mas, para isso, como uma mensagem eu gostaria de dizer para vocês que nós, no caso eu, todas as pessoas deficientes, em especial as pessoas deficientes visuais, não podemos ficar parados esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que ser protagonistas da nossa própria acessibilidade. E, durante esses anos todos, aqui eu queria expressar a minha gratidão a todas as pessoas que têm me ajudado, me ajudaram desde o início, desde os Estados Unidos e aqui especialmente, porque eu não teria chegado até aqui se eu não fosse pela ajuda dessas pessoas, como agora eu estou tendo meus alunos, o TUD, todas essas pessoas no laboratório de acessibilidade. E, eu acho que é isso que eu teria para falar para vocês, eu queria agradecer muito, desculpe-se, eu estou um pouco nervoso para falar, mas, eu gostaria de agradecer muito a todos pela possibilidade. Boa tarde.